Música Plágio de volta na sua televisão nessa última semana, nessa tarde de sábado, nesse dia ensolarado Pra você, sabe que tá fazendo o sol lá fora? É, pra você que tá aí, né, colocando esse fio dental no dente, tirando essa carne, né Essa carne que você comeu, acabou de comer agora aí, né, esse arroz, feijão, carne Olha só, a maionezinha, vamos tempar aqui, né Você vai conferir o programa dessa edição do Metro Boy Aqui de Ciclagem pra você Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rua, rua, rua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.